Coitado, esse cara morreu toda hora pra mim, mano De tabela Tipo, eu tô indo ver aqui uma base Aí ele passa na minha frente e eu mato Coitado, velho Deve tá muito puto Tão raidando alguma base aqui na frente Será que eu vim com um pouco Um pouco loot Só pra dar uma olhada naquela base ali, ó Não entender Tão raidando aquela base gigante, é isso? Nossa O cara fez um jarvãozinho Humilde Ai, se eu tivesse com a bolt ali pra poder ajudar ele Dá uns tequinhos ali no... No dano da base Opa Será que é o carinha lá que eu mato toda hora? Tá aqui Uh, matei ele Só que eu caí Que droga Eu caí, pelo menos tem que cair lá embaixo Cai aqui E não achar meu corpo Porra Cadê o meu corpo? Cadê a minha arma, quer dizer Ui Ah, é? Olá Olá Você me encontrou Bom shot, bom shot Ah, eu vi que aqueles garotos Procurem a raid Vê aqui É muito divertido Essa tower Chute Sim, sim, sim. Vem, vem, vem! O que é isso, mano? Cuidado, cuidado! Onde está aqui? Olá, olá! Olá, olá! Não, 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 não! Não, 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 não! Olá, olá, olá! Ele está indo lá! Ele está indo lá! Ele está louco! Ele está louco! Ele está um pouco morto! WTF? É eu! Me matou! Obrigado, obrigado! Eu não vou te matar mais, desculpa, mano! Ei, 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 ei! Ei, mano! Pats! Pats! Woo! Thank you, thank you! Eu vou te matar mais! Eu vou te matar! Eu vou te matar mais! Eu vou te matar! Meu corpo, mano! Wtf? Ah, não. Ah, p***. É meu corpo aqui. GG, bro. GG, GG, GG. Ele quase caiu com o meu próprio Jack Cobra. Wtf, mano? Bom, consegui chegar aqui, onde eu queria, mas pelo jeito tá meio difícil aqui, hein? Deixa eu ver aqui, ó. Acho que aqui dá, hein? Boa! 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 Beleza. Boa, Boa! 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 Boa, Boa! 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 Opa, arreda aqui, hein Tá perigoso pra chegar aqui Tricky day Tricky day Tricky day Vamos lá, hein Acho que eu vou rasgar aqui, ó Eita blindado, mano Tá aberto Tudo aberto Vamos aí Vamos lá Oh, caceta O armário tá bem aqui, mano Será que eu vou ter... Ixi Ah, eu vou ter sim Mais duas portas Vou tacar ali, ó Eu morro Não E nada aqui Queimando tudo o chão, mano Ah, eu vou... Ai, boa... Não pagou, mas... Tá valendo Tá valendo Tô ferrado Tem 64 Boa, consegui, ó Consegui um monte de sentry gun Materialzinho aqui 17k de sulfur É, ajudou Tem bastante pólvora Tem bastante pólvora aqui Pra fazer aqui Uma C4 Alguém farmando aqui Bom, o raid já tá feito Já levando tudo pra casa Praticamente Eu vou terminar de quebrar o teto Pra ver se tem alguma sala Secundária lá Que ele... Deixa algum loot escondido Pronto Ela faz um armariozinho Vamos travar ele, né Dá pra fazer uma janela Pra que não tenha janela Ah, tem aqui, ó Boa Pronto Nada? Sério mesmo? Ó Se de pedra É só proteção mesmo, né Se pá Pode ser que tenha coisa pra lá Há O que é isso? Wtf? Mano, eu desmontei a casa inteira do maluco O único lugar que eu não tenho acesso é aqui, atrás dessa parede Mas eu acho que é proteção, ó, igual as outras Talvez não Não sei Aqui tinha um armário Não tem sentido, essa porta não tem sentido nenhum Se tá aqui Mas Ó Tudo miolo aqui, ó Eu acho que é só isso mesmo Não tem sentido eu usar mais loot de raid aqui nessa base Mas eu fiquei curioso nessa parede aqui, ó Talvez ter loot, tá ligado? Bem, a gente tava na mesa 3 Ele esteja talvez aqui atrás, tá ligado? Você tá pra quebrar com o Jack Hammerson aqui? Uh Peraí Eu vou lá pra base pegar mais o Jack Hammerson novo Vou terminar isso daqui, sim Galera, furei a base inteira dele aqui com as Jack Hammerson, até no metal e... Não achei mais nada Desisto Eu acho que deve ter loot escondido, mas como... Eu não tô com paciência pra ficar aqui quebrando tudo Vai ficar assim mesmo E ele que apodreça lá dentro do buraco com o loot dele Que eu vou embora Tá louco Pra que a gente hide aquilo ali também, mano? Aproveitar Ó, tem uma base ali Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Não sei, eu consigo Coma aí A gente tá com um buraco com essa daqui Um ar-drop caindo ali Vamos aí Peraí Parece que é ar-drop do mapa Não é ar-drop de... De coisa, não Do supply Eita, caiu em cima da montanha, mano Eita, pega outra coisa Vambora pra casa Ó Pra quem queria só prender os... Os loots aí, ó Os loots nos itens Tá bom, né? Vamos lá onde eu tava raidando Vamos olhar naquela base lá Pô, que eu sei que eu esqueci a escada O que que eu falei? Eu ia falar só que eu esqueci a escada Não sei se eu falei certo Tô tão boiando já Ó Tem essa base Que eu não sei porque tá aberto aqui E para a base inicial desse cara aqui Talvez, não sei E tem essa daqui também E geralmente essas bases aqui Toda de pedra por fora aqui Aqui dentro é tudo de blindado, mano Mas é easy de raidar A entrada aqui, geralmente o luxo tá aqui, ó É só quebrar aqui Quatro rockets A gente já quebra a proteção De fora E aí de dentro Se for blindado Aí fodeu Deixa eu ver se eu consegui fazer uma C4 lá Eita, que destruiu um helicóptero Calma lá Vamos ver aqui Tá Eu tinha uns Cadê? Cadê os lixos? Peguei Ih, só tinha 12 só Dá pra fazer 6 Ó, tenho 7 C4 10 P de véia 6 rockets Mais balinha 10 não 20 P de véia Ok Vamos fazer o seguinte Vamos montar nosso jarvan lá Eu percebi que jarvan faz diferença assim Cheg' combien? J Q2 Téc's 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 Aô, batei, mano. Aô. Aproveitar esses últimos scrap, galera. Deixa eu ver o que falta aqui é prender. Prender essas roupas aqui, ó. Pronto. Prender tudo. Acabou. Deixar mais nenhum scrap na base. Pelo menos a gente já prendeu tudo que a gente tinha que prender. Deixa eu fazer uns rockets aqui também. Deixar pronto. Ok. Sobrou um pouquinho aqui de loot. Estamos prontos? Não. Mas mesmo assim a gente tem que ir, né? Então vamos. Isso é happening? Ah, tá de pedrinha, boa Acabou os rockets Deixe o que Deus quiser Ó Cadê a porcaria do armário? Nossa, morreu O que? Nossa O que? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.